Fala da área de beleza, aqui é o meu colega primeiro Vou mostrar uma saída de uns 100 quilos, certo? Bastante básica. Como é que você sabe? É uma das preferidas do grande mestre, que é o inglês dele usar o nome da sua bunda. É aqui, ó. Quando o cara trova uns 100 quilos aqui, ó. Você vai fazer o quê? Primeira coisa, não deixar ele chapar aqui, ó. Porque aí fica difícil. Então ele quer sair assim, ó. Deixa ele sair assim, ó. Empurrando, tendo que ir aqui e não faz nada. As palavras que eu mostro, quando ele bota aqui uns 100 quilos, Eu coloco meu noquinho, ó. E jogo aqui. Aí vem com a dedinha, ó. E fica aqui, ó. Eu já tenho, ó. O peso tem que ser muito bem aqui. Certo? Já puxando o pico. Vou deixar aqui, ó. O peso tem que ficar aqui, ó. O peso tem que ficar muito doido. Já conseguindo aqui, curtinho, ó. Meta aqui na garrinha dele. Aí pegou a dor. Ele não vai conseguir mais baixar. Contando com essa lava daqui. Aqui eu faço o quê? Como eu faço aqui, eu já fico, ó. Meu quadril, ó. Vou sair de lado. E já faço a primeira vez eu vou jogar essa perna por cima, ó. Vou jogar aqui. Eu já desço. E inveto uns 100 quilos. Às vezes você tá aqui pra atar com o braço, ó. Já pode descer. Pegar ali. Abre o óleo. Deve uma vez. Ó. Tá aqui, ó. Você se ajeitou. Às vezes você se estagera. Abre o óleo. Abre o óleo. Abre o óleo. Abre o óleo. Ó. Abre o óleo. Aqui, ó. Entra o braço. Jogou outro. Daqui, quando você se arrumar, você abre o tanto de lado. Vai tirar pressão no seu peito. Aí daqui. Quanto mais de lado você ficar, mais fácil você pegar uma mãozinha e entra lá, ó. Entendeu? Você pega. Estica. E vem o seu quilo. Puxa. Vamos lá. Vamos lá. V роз, v premi. Vaz! 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 Vā. Vaz! 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 Obrigado.